No papo de redação dessa semana a gente vai falar sobre como a escalada tal missa em relação aos escândalos da Olimpíada Vou falar sobre um campeonato que está acontecendo em El Salvador Vou falar sobre um artigo que esmiúça bastante o tipo de patrocínio que o esporte tem aqui no Brasil E vou comentar os comentários, vamos nessa! Antes de eu comentar os comentários, eu queria pedir para você assinar o canal Assinando o canal você ajuda a gente a chegar ao maior número de pessoas possíveis E fazer com que a comunidade que quer discutir esporte outdoor, quer saber mais sobre o assunto Quer aprender a escalar, aprender a fazer trekking, etc e tal Saiba mais e seja bem informado Então não deixa de assinar o canal, clicar no sininho para você receber as notificações do e-mail E não deixe de assinar o canal, por favor Uma outra mensagem que chegou para a gente foi da Gaia Esportes Gaia, muito obrigado pela sua mensagem A questão do Bolsa Atleta, onde estão as informações para conseguir o Bolsa Atleta Você vai encontrar no site do Ministério dos Esportes Todas as informações também que você quiser saber sobre os escândalos que tem sobre o Bolsa Atleta Basta você procurar no Google, não somente no nosso site, procurar no Google E você vai ver como que esse tipo de ajuda, essa ajuda de custo que tem o Bolsa Atleta É cercada de escândalos e cercada de denúncias por parte da imprensa, por parte das pessoas que fazem parte dela Muito obrigado pela sua mensagem, espero que você tenha lá no site do Ministério dos Esportes Toda a informação que você quer saber sobre o Bolsa Atleta Uma outra mensagem que também chegou essa semana foi do Rodrigo Trevisan Rodrigo, muito obrigado pela sua mensagem, toda vez que você enviou uma mensagem para a gente É muito valiosa A questão do Bolsa Atleta, na minha opinião, ela é uma excelente iniciativa do governo para ajuda de custo Quem acha que o Bolsa Atleta é um salário que vai dar para você viver somente daquilo e não fazer outra coisa da vida Está um pouquinho enganado O Bolsa Atleta é uma ajuda de custo, ele não é para você ficar ganhando rio de dinheiro igual um atleta profissional É simplesmente para cobrir os custos básicos que um atleta que já é semi-profissional Possa ter para ele treinar, para ele poder viajar, para ele poder comer, para ele poder continuar melhorando dentro da expertise dele Então, eu acredito que o Bolsa Atleta é uma excelente iniciativa do governo Porém, ele é mal administrado e ele é mal organizado Por isso que, no momento, estão cortando o Bolsa Atleta de várias pessoas Porque ele foi mal elaborado, ele foi mal implementado, apesar de ser uma iniciativa excelente Rodrigo, muito obrigado pela sua mensagem, espero outras mensagens suas Um outro comentário que eu queria fazer é que a gente recebeu no Facebook do Agnaldo Quintela Agnaldo, muito obrigado pela sua mensagem, a gente ficou bastante emocionado com a mensagem que você deixou para a gente O Agnaldo falou que ele tem uma deficiência física, que levaram ele para escalar, que ele gostou de fazer atividade Que ele nunca mais parou Agnaldo, muito obrigado, se você quiser contar mais sobre a sua história para a gente, num artigo mais completo Eu peço que você entre em contato com a redação aqui Pode entrar em contato ou no Facebook ou qualquer uma das redes sociais que a gente faz parte Ou então mandar uma mensagem privada no site, a gente vai responder para você E a gente se sentiria honrado de publicar a sua história, assim como a gente publica a história de quem quer falar um pouco sobre a sua superação Como a gente já publicou outras histórias aqui Agnaldo, obrigado pela sua mensagem, vai ficar esperando o seu e-mail para a gente publicar mais detalhes da sua história Uma outra mensagem que a gente recebeu essa semana com relação ao trekking, a Serra do Papagaio Foi do Bruno Tavares e que teve um aplauso, por assim dizer, do Juliano de Souza Bruno, muito obrigado pela sua mensagem Agora me permita um pouquinho discordar bastante da sua mensagem Na sua mensagem você protestou, falando que a gente fica só atrás de like Que a gente fica só atrás de promover, etc e tal Como eu falei nos outros itens, eu aconselho você a entrar no SimilarWeb SimilarWeb é um site que você consegue ver a visitação de qualquer site, de qualquer lugar do mundo Se você observar no nosso site qual que é o número do SimilarWeb Você vai observar também que grande parte dessas pessoas procuram o conteúdo da gente pelo Google A nossa prioridade não é ficar ganhando curtida A nossa prioridade não é ficar ganhando compartilhamento à toa O que a gente quer, o que as pessoas que trabalham aqui na redação querem É ficar produzindo um conteúdo de qualidade Acredito também que você leu o texto muito superficialmente No texto você não deve ter reparado quem escreveu o texto Quem escreveu o texto foi o Fred Duclerc O Fred Duclerc é um montanhista com mais de 30 anos de experiência Em qualquer relato que você procurar do Fred Duclerc Em qualquer artigo que você procurar do Fred Duclerc Você vai observar que ele não chama para fazer movuca Ele não fica levando grupos grandes para fazer trekking Seja aqui, seja em Santiago, seja na Cordilheira Branca, no Peru Em todos os lugares da América do Sul onde ele atua Ou seja, ele também não está atrás de ficar degradando os lugares Até mesmo no site tem um texto dele reclamando sobre a falta de controle Que tem no Pico dos Marins Em que vai um monte de gente fazer farofa Leva frango, leva cooler, leva violão Vai com roupa inapropriada Com equipamento inapropriado e assim por diante Eu acredito que seja o medo que você tem O medo que você tem é injustificado porque é o seguinte Se você acha que a área está desprotegida, etc e tal Procure o seu representante político Ou procura a entidade de classe a qual representa a sua atividade O que é a entidade de classe que representa a sua atividade? É a Confederação Brasileira de Montanismo É a Federação de Montanismo do Estado de Minas Gerais Ou algum clube próximo Existe também uma entidade estadual É uma entidade federal que regulamenta o parque disso Se você acha que isso não está sendo feito Você deve é denunciar essas pessoas Ou cobrar dessas pessoas que eles façam o trabalho dela O nosso trabalho é documentar alguma coisa A gente fala de lugares que são pouco visitados Exatamente para esvaziar os lugares que são convocados Há cerca de duas semanas a gente falou de uma trilha que tem no Acre Diferentemente de você que ficou protestando Culpando a rede social Se portando de maneira um tanto quanto mimada O pessoal do Acre veio agradecer Pediu para a gente atualizar as informações Que tinham algumas coisas equivocadas Forneceu fotos para a gente E assim por diante Por quê? Porque é um lugar que ninguém conhecia Quanto mais divulgar lugares que não são conhecidos Melhor as pessoas vão ficar Com relação ao esporte que elas praticam E mais ainda vão valorizar os lugares E os técnicos que elas vão fazer Se alguém está indo lá e está degradando etc e tal Não é da rede social A culpa é da pessoa que não tem educação Vai lá e suja o lugar Se você... eu não sei qual que é a sua orientação política Para mim pouco me interessa Se você acha que um veículo noticia alguma coisa A culpa é do veículo Porque tinha que deixar aquilo escondido Eu sugiro você fazer uma leve pesquisa no Google Sobre a operação Lava Jato Você já pensou se ninguém noticiasse Sobre a operação Lava Jato? Todo mundo ficasse caladinho Não, não Não vamos falar disso Porque senão... Esse negócio pode atrapalhar bastante Vai causar confusão Vai falar mal do fulano Vai falar mal do ciclano Ah não, vai falar mal do deputado Que é uma pessoa de bem etc e tal Por quê? Porque você culpar o meio de comunicação Que divulga um lugar que é pouco conhecido Que é muito legal E é muito importante as pessoas conhecerem esse lugar Até mesmo para aprender a valorizar a natureza Você está tendo um equívoco de avaliação Tanto o lugar que é visitado Quanto o lugar que é vazio O problema são as pessoas mal educadas Não é a rede social Não é quem noticia Não é nenhum veículo Muito obrigado pela sua mensagem Estuda um pouquinho mais Reflete um pouquinho mais E aguardo mais mensagens suas Então no nosso radar essa semana A prisão do Carlos Nuzman Que é o diretor do COBE brasileiro Que é o Comitê Olímpico Brasileiro O Nuzman não... Se você quiser saber um pouco mais Sobre que tipo de corrupção que ele fez Basta acompanhar os 20 anos Que ele esteve à frente do COBE Somados a isso Aos 20 anos de denúncias Que vários jornalistas fizeram na mídia E etc e tal Não cabe aqui eu ficar enumerando Os vários escândalos Basta você procurar no jornal E você ver o legado olímpico Que não existe O esporte olímpico brasileiro Que está com pires na mão E assim por diante O que eu vou deixar o link aqui embaixo São as principais reportagens Que questionam os diretores das entidades Que se dizem cadastradas No Comitê Olímpico Brasileiro E que até o momento Não se manifestaram a respeito da prisão A respeito das denúncias E assim por diante E não é somente as entidades não Os atletas também não se posicionaram Também não publicaram nada Também se omitiram de falar algo A respeito dos desmandos A respeito da corrupção na Olimpíada E principalmente No caso aqui Que é a escalada na Olimpíada Ninguém da entidade Que diz que vai coordenar A Olimpíada Ou diz que é filiado Ao COBE e etc e tal Se pronunciou a respeito dessa corrupção Nesse caso Se você ficar omisso Ou se omitir De dar uma opinião Significa que você concordava Com o Carlos Dumans faz E isso é ruim Tanto para a representatividade da escalada Como para o esporte olímpico Como para a população Que acompanha esse esporte olímpico Que vai ficar aparecendo Que todos os atletas São novelinhas Não importa quem estiver lá Eles vão continuar fazendo isso Sem levantar a voz Então eu vou deixar os principais links Aqui embaixo Principalmente a carta de demissão Que o próprio Carlos Dumans publicou E que vários contestamentos A respeito do comportamento Que os próprios atletas olímpicos Ou os atletas que querem ir para a Olimpíada Falam sobre isso Então no nosso radar essa semana também A realização do campeonato salvadorenho de escalada O que é o campeonato salvadorenho de escalada? A escalada está torna no esporte olímpico E algumas federações na América Latina inteira Estão se organizando para promover campeonatos E em El Salvador Que é um país da América Central Eles organizaram a terceira etapa Do ranking de escalada de 2017 Ou seja No país El Salvador Que tem pouco mais de 6 milhões de pessoas Ou seja A população é do tamanho da cidade do Rio de Janeiro Já teve três etapas de campeonatos de escalada Interessantemente é que Quem deveria organizar os campeonatos de escalada Aqui no Brasil Qualquer uma das entidades que se diz autorizada A realizar campeonatos Ou quem faz campeonatos Livremente Que não é filiada Nenhuma dessas duas Que estão brigando Já vai fazer quatro anos sobre isso Não realizaram três etapas Num campeonato no ano inteiro Então vou deixar o link aqui embaixo Na descrição do vídeo Para que você saiba mais detalhes Sobre o ranking de escalada de El Salvador Então vale a pena ler Vale a pena refletir Vale a pena se perguntar Por que que no Brasil Que tem um PIB maior Tem uma organização maior Tem um volume de escaladores maior Não tem tantas etapas de campeonatos A serem realizadas Primeiro Não vamos culpar o custo Brasil Vou deixar o link aqui embaixo Entrou o nosso radar também essa semana Um artigo sobre a exposição E o patrocínio do esporte no Brasil Infelizmente esse artigo Ele focou bastante no futebol Mas mesmo assim Lendo os pormenores do artigo Você entende um pouquinho O que que é que cada marca está procurando Marca grande Marca média Marca pequena O que que cada uma dessas marcas Estão procurando Quando está patrocinando um atleta No artigo eles falam bastante Sobre exposição Sobre quais meios São os mais importantes Para marcas serem expostas E principalmente Nesse artigo ele enfatiza A importância do meio digital A importância dos portais A importância das redes sociais A importância das revistas digitais E etc e tal No artigo ele fez questão de dizer Que cada vez mais Os meios impressos Tem menos importância Para você conseguir um patrocínio Então para você que está pensando Você que está procurando um patrocínio Ou para um projeto Ou para você ser um atleta Para tentar ir para a Olimpíada Vou deixar o artigo Na descrição do vídeo Aqui embaixo Lê o artigo Veja que existem Meios de comunicação Que estão perdendo a importância Então vou deixar o artigo Aqui embaixo Lê o artigo com carinho E aprende como conseguir Um patrocínio no Universo Outdoor Tradicionalmente aqui no canal A gente faz indicações De outros canais Ou outros vídeos Que a gente encontrou Na internet E achou interessante Para divulgar aqui No nosso canal O primeiro canal Que a gente entrou em contato Foi o Nunatak TV O Nunatak Ele é um canal pequeno Por enquanto Mas ele vai fazer Uma série de vídeos Uma websérie A respeito de treinamento mental Para escalador Ainda tem pouco assinante A série vai ser em espanhol Mas para quem está precisando De aprimorar a técnica de escalada Aprender a controlar o medo Ter um controle mental melhor No momento de escalar Ou no momento de fazer Uma alta montanha Ou alguma coisa assim É importante você ver a série Eu vou deixar a descrição No link do vídeo Do Nunatak TV Um outro vídeo também Que eu quero recomendar É sobre o documentário Da criação das ciclovias na Holanda Esse documentário Foi realizado pela Bicycle Dutch Que é um canal especializado Em falar sobre bicicleta na Holanda E é um documentário curtinho Ele tem um pouco menos de 10 minutos Ele faz uma história Da abordagem E da implementação das ciclovias Lá na Holanda Então eles falam sobre a dificuldade cultural Que teve na época Qual foi a adesão no princípio Se é o orgulho da cidade agora Ou não é Infelizmente no vídeo Por ser um vídeo um pouquinho curto Eles não tocaram em alguns pontos Que pouca gente fala Que é a superlotação de bicicletas Pessoas que tem 5, 6 bicicletas Acorrentadas pela Ao redor da cidade As bicicletas que são jogadas no Rio Nesse ponto ele não toca Esse filme é importante Para quem é cicloativista E tem sempre a prática De ficar comparando A implementação de ciclovia Aqui no Brasil Com a implementação de ciclovia Na Holanda Como se fosse o mesmo país A mesma cultura E mesmo A mesma sociedade Que faz parte Então é bastante interessante O vídeo está em holandês Mas tem legendas em inglês E para quem domina um pouquinho O idioma inglês Dá para entender um pouquinho Vou deixar o link aqui embaixo Um outro canal Que entrou no nosso radar Essa semana Foi o Emagrecer de Vez O principal vídeo Que chamou a nossa atenção Foi os 11 alimentos Que mais engordam no mundo O canal ele é capitaneado Pelo Rodrigo Polesso Ele é muito bom Muito inteligente Ele é no formato de vlog E você consegue ver Ele falando para você Ele lista quais são os alimentos Que mais engordam Ele foca bastante No emagrecimento com saúde Eu não fiz uma investigação Para saber se ele é nutricionista Ou não Mas quando ele fala Ele fala com propriedade E usa argumentos bem convincentes Eu não sei se ele é nutricionista Cabe a vocês Que quiserem conhecer o canal dele Vou deixar a descrição do link Aqui embaixo Questionarem sobre os ensinamentos dele O canal dele não é muito pequeno O canal dele tem mais de 170 mil seguidores Ele faz publicações frequentes E é muito interessante Para você entender Como emagrecer com saúde Como diminuir o peso Sem você perder o seu bem estar E coisas do gênero Então vou deixar o link do canal aqui E emagrecer de vez Um outro vídeo Que entrou no nosso radar essa semana Esse já foi no Vimeo É sobre o lugar de escalada chileno Chamado Las Tilcas O Las Tilcas é considerado Um dos principais lugares De escalada do Chile É considerado também Uma espécie de campo escola Um lugar em que as pessoas Começam a escalar Tem um primeiro contato com a escalada E é um lugar assim bem bonito É um lugar em que as pessoas Desenvolveram ao longo dos anos E que sempre tem pessoas Que vão cuidando e vão desenvolvendo E várias pessoas Que hoje são os escaladores mais fortes do Chile Escalaram lá A produção A direção E a edição do filme Está por conta do nosso parceiro Rock'n'Bolt Que é lá do Chile Ele tem mais ou menos Dois minutos e meio Porque ele é só o trailer Mas ele tem bastante Imagem de drone Para você apreciar Eu vou deixar o link aqui embaixo Prestigiem E não deixem de cobrar A pessoa que está fazendo o vídeo Para ele editar O mais rápido possível E disponibilizar Para todo mundo A história desse lugar Que ele é bastante interessante Essas foram as notícias Que entraram no nosso radar Essa semana Peço para vocês Não deixarem de assinar o canal Não deixem de clicar Em cima do sininho Para que você receba As notificações via e-mail E também não deixem de você Dar like Dar dislike Para você emitir a sua opinião A respeito dos assuntos Que a gente está trazendo Aqui nos vídeos É muito importante A sua colaboração O seu feedback Baseado nele É que a gente vai direcionar O nosso conteúdo Tanto no site Como aqui no canal E não deixem de deixar A mensagem para a gente Deixa a mensagem Para a gente No Youtube Manda e-mail Para a gente E não deixem de seguir A gente nas redes sociais Tanto no Facebook Quanto no Instagram Quanto no Twitter Um abraço E até semana que vem E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma